Bom dia pessoal, estamos aqui com mais uma previsão de abertura do mercado da B3. Hoje sentimento para dólar neutro levemente altista, índice neutro levemente baixista, e bov neutro levemente baixista, mas com cuidado porque minério de ferro está em alta, certo? Mas a maioria das commodities estão em baixa, inclusive petróleo. Horários importantes, às 9h30 nós temos um relatório saindo e às 10h temos um discurso de um membro do FONC, ok? Então um abração para vocês, vou pedir que vocês se inscrevam, ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. Ótimos trades e tchau, tchau!